Bem-vindos ao concerto Espetáculo Audiovisual Virtual de Próximo Voluntária. Para ti, caro espectador, podes mexer, procurar, andar, bater palmas, gritar, circular de um lado para o outro, ser interativo connosco, porque nós vamos ser contigo. Primeira música começa assim. 1, 2, 3, 4! E pronto, foi a primeira música. Obrigado. Agora, sem demoras, vamos tocar a nossa próxima música, o nosso single de verão, mas tu põe-te a pau, não te esqueças de ir interagindo.